Eu tô muito chocado com o que eu acabei de assistir. Você vai ficar obcecado por essa série documental que tenta trazer luz a um assassinato que permanece sem solução há mais de 10 anos. Eu tô falando da série MC da Leste, Mataram o Pobre Louco, original Globoplay que já está disponível completa na plataforma com todos os seus 4 episódios. Eu acabei de assistir agora o primeiro episódio e eu gostaria de compartilhar minhas primeiras impressões com vocês porque eu tô muito impactado, sério. Logo no primeiro episódio já tem muito mistério e já tem muita reviravolta, reviravolta que eu nem esperava e olha que esse é um caso famoso. Uma coisa que me chocou muito foi a irmã do MC da Leste dizendo que ele teve um presságio de que morreria no palco assim como a protagonista daquela série O Canto da Seria que inclusive foi ao ar meses antes dele ser assassinado. É bem impressionante o quão rico em detalhes o documentário é. Eu consegui me transportar pra aquela noite, eu consegui me ver assistindo tudo aquilo como se estivesse acontecendo na minha frente. Assine o Globoplay e assista a MC da Leste, Mataram o Pobre Louco, que aborda a história do funk paulista e todo o mistério por trás da morte do ícone e eterno MC da Leste. Disponível também pra você que mora fora do Brasil.